Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-vos um tutorial desta make-up. Sei, eu sei muito, tchanã. Quando eu digo tutorial da make-up eu refiro-me apenas aos olhos e aos óbios, porque a pele vocês não vão ver fazer em câmera. Eu expliquei depois no vídeo porquê. Então nós vamos recriar este look de olhos, que é, assim, digamos um sunset no olhar. Pelo menos é como eu gosto de chamar. Eu acho que este look de olhos está muito giro. E antes de vocês estarem a dizer, tipo, Inês, este batom se calhar fica tipo um pouco too much com essa maquilhagem. Não se preocupem, no final do vídeo eu vou estar a mostrar mais opções de batons para utilizarem com essa maquilhagem, se vocês não quiserem uma coisa tão in your face. Estão a ver? Mas como eu gosto de coisas in your face, este batom é uma das opções. Estou já a dar spoiler do vídeo. Portanto, se vocês quiserem ver como é que eu fiz esta maquilhagem, que, by the way, eu sinto de recriar mais vezes porque é tão linda, continue a assistir. Como podem ver, eu já fiz a minha pele. Ela está bastante básica. Eu não vos vou mostrar, tipo, como é que faço a pele, porque eu já fiz imensos vídeos em que mostro como é que eu faço a pele. Inclusive, eu estou a pensar a fazer um vídeo, explicar como é que eu faço, tipo, só a pele, porque assim basta fazer os olhos e não tem que estar sempre a fazer a pele, visto que eu faço sempre o mesmo na pele. É sempre tudo muito, muito básico. Então, para os olhos eu tenho aqui 4 paletas ao pé de mim, mas vocês não têm que usar 4 paletas. Eu é que tenho 4 paletas para ter várias opções de escolha. E então, eu tenho esta aqui, que é a Make Magic, da Makeup Revolution, com estas cores aqui. Depois, as outras duas também da Makeup Revolution, que são as paletas da Soph. Esta paleta aqui, que eu comprei no AliExpress, que é da marca Mia Hall. Eu já fiz um vídeo sobre estas paletas. Se quiserem, vão lá, vão deixar aqui o link. Então, eu vou começar por esta aqui, da Soph X, que é, tipo, normal. E eu desta aqui, provavelmente, só vou usar uma única sombra, que é mesmo aqui esta beijinha, para colocar em toda a pau para móvel. Eu que já apliquei no olho, foi um pouco de corretor e... passei um bocadinho de pó fixador, tipo, só... porque sim. Eu neste ano não vou utilizar primer de sombras, porque há pessoas que não têm primer de sombras. Nem lápis brancos, que é o que eu às vezes também utilizo, mas corretor toda a gente tem. Portanto, eu vou utilizar o corretor como base de sombras, neste caso. Eu vou aqui com o amarelinho e com o pincel um pouco mais pequenininho, mais no canto interno e levar um bocadinho para a pau para móvel. Tipo, no côncavo. Estão a ver? Mas levando... para a pau para móvel. Vou aplicar até, essencialmente, metade do olho. É assim, não se preocupem muito como é que fica a pau para móvel, porque nós depois vamos aplicar outras sombras que se vão sobrepor. Um truque para estas sombras coloridas ficarem mais pigmentadas é primeiro darem batidinhas e só depois esfregarem, porque há sombras que, ao esfumar, desaparecem um pouco. Agora vou aqui com a Extra Spice da Solve e vou misturar um pouco destes dois cor de laranja, que é o Running Late e o Sweet & Soar, porque eles são os dois, tipo, bastante similares, mas um é ligeiramente mais chanã que o outro. E vou utilizar exatamente o mesmo pincel e vou, basicamente, fazer o mesmo que fiz, mas no canto externo. Aplicar aqui no côncavo. E não faz mal que o pincel continue muito sujo de amarelo, porque até ajuda a esfumar. Não se preocupem já com, tipo, a transição de cores. Se preocupem-se primeiro em aplicar bem o laranja e em esfumá-lo. Eu vou subi-lo ligeiramente e arrastar um pouco mais para fora do olho, mas esta parte bastante levezinho, porque nós não queremos que fique uma linha super marcada, estou a entender. E agora vamos com o pincel limpo de esfumar para esfumar primeiramente a linha assim de cima que fica marcada e depois para esfumar as duas cores aqui no meio para ficar uma transição bonita. Lá está, tenho que esfumar bastante bem a linha de cima para começar e depois esfumar aqui no meio. Não sei se vocês estão a reparar, mas as sombras, principalmente a amarela, está a começar a desvanecer um pouco, mas isso é normal acontecer com algumas sombras. Portanto, o que nós vamos fazer é continuar a esfumar e depois que temos esfumado vamos intensificar um bocadinho mais a cor que decidiu desaparecer, não é, gente? E vou reaplicar o amarelo na zona mais do côncavo. Porque lá está, a cor perdeu-se um bocadinho e nós não queremos isso. Aqui com a paleta Make Magic agarrar neste amarelo aqui que é a cor Honesty e vou com o dedo mesmo aplicar na pálpebra móvel mas não vou aplicar tudo, tudo, tudo. Vou aplicar um bocadinho mais de metade desde o canto interno. Eu estou a aplicar com o dedo porque estas sombras são melhores de colocar com o dedo. E agora vou aqui com a cor Love Yourself que é assim um coral meio laranja e vou aplicar no restante do olho que não aplicamos sombra. E este aqui, conforme vou aplicando vou tentando esfumar logo com o amarelo. Vou tentar intensificar aqui o degradê entre as duas sombras. Agora vou aqui com este laranjinha mais escuro que é a cor Flames com este pincel aqui super pequenino e preciso para intensificar mais aqui o cantinho externo que eu sinto que ele, coitadinho não tem amor suficiente mas fazer tipo uma espécie de triangulozito esfregam aqui para fora e depois levam um niquitito para dentro. E agora voltamos com o pincel limpinho de esfumar para esfumar esta linha. Esta sombra como esfuma muito bem até basta dar umas batidinhas também para termos cuidado para não tirarmos completamente a sombra. No canto interno eu vou aplicar esta sombrinha aqui tipo glitter que é a Mimaker enfim vou com o mesmo pincel esta sombra até é melhor que os dedos mas como é para aplicar no canto interno não dá muito jeito aplicar com o dedo e então a gente mete aqui ela é glitter portanto vamos só aplicar mesmo uns bocadinhos. Agora o que eu vou fazer é voltar a pegar no amarelo e no laranja que utilizámos para o côncavo e vou fazer basicamente o mesmo que fiz mas na linha das pestanas inferiores. Aqui tentem ao máximo juntar a sombra da linha d'água com a sombra da parte de cima. Vou voltar com esta paleta da Solve e vou com esta cor assim meio champanhe mais clarinha que vou aplicar com um pincel fininho baixo do ar da sobrancelha porque é o único sítio onde nos falta aplicar sombra. Portanto vamos lá a aplicar. Agora vamos fazer para terminar aqui os olhos eu vou utilizar o meu eyeliner da Catrice mas vocês utilizam um eyeliner que se sentiram mais confortáveis para utilizar se preferem creme se preferem mais líquido eu neste caso vou utilizar caneta. Já temos o nosso eyeliner feito e eu agora vou utilizar um lápis preto mas vocês podem deixar só os olhos assim e aplicar máscara pestanas que está ótimo mas eu como quero dar um sunset meio dramático no olhar eu vou utilizar um lápis de hoje neste caso estou a usar este aqui da Sunset super antigo é o Jumo Eye Pencil se bem que este não é o meu preferido o meu preferido é o da Mablee mas eu não o estou a encontrar neste momento portanto vou utilizar este e vou aplicar na linha de água superior e inferior eu não sei se consigo aplicar na linha de água superior em câmera muito sinceramente já apliquei na linha de água superior eu não sei se vocês conseguem ver a diferença vocês também podem substituir o lápis preto por lápis castanho também fica muito giro pintarem o preto da linha de água com o preto do eyeliner neste momento como estou a lacrimejar vou esperar e vou fazer do outro lado este é um truque que eu vos dou gente se vocês começarem a lacrimejar do olho não tentem continuar a fazer esperem façam no outro e depois voltem é muito melhor muito mais fácil senão vocês vão se forrar todos acreditem em mim estão a ver este aqui já está mais junto mesmo assim ainda não está agora último passo dos olhos é máscara de suns vou aplicar esta daqui que é ultra tech more volume and definition mascara esta tem sido a minha máscara preferida do momento aliás eu já fiz um vídeo a testá-la de first impressions vou deixar o link para vocês verem eu fiquei bastante impressionada a primeira vez que usei ah by the way vocês podem usar umas pestanas bestiças com este look mas como eu sei que nem toda a gente gosta de colocar ou não tem esse hábito ou então não sabe ou então como eu tenho preguiça eu não vou aplicar mas se vocês quiserem totalmente apliquem agora para os lábios vocês têm várias opções ou vão tipo com um nudezinho normal ou vão assim com um nude meio laranja podem ir com amarelo se quiserem ou podem ir mesmo com um laranja eu vou utilizar este batom da Maybelline é da gama Super Stay Matte e este batom sou ótimo esta é na cor 25 é a Rint basicamente é assim um vermelho meio alaranjado que eu acho que com este tipo de look de olhos vai ficar bom estão a ver esta pigmentação gente e sim ele é kinda fluorescente e agora o que vou fazer é deixá-lo secar vocês estão a ver ele é super fluorescente super tchanã e o que nós vamos aplicar agora é este Lip Topper da Makeup Revolution este é na cor e este tem umas partículas douradas por isso é que eu vou aplicar mas lá está eu sinto que este look com estes lábios será too much para certas pessoas portanto usem tipo um batom nudo se não se sentirem à vontade assim estão a ver este brilho gente e eu gosto de aplicar com batidinhas para não ficar demasiado produto estão a ver mas para quem não se sentir à vontade com este batom eu vou dar já em seguida mais opções de batom desta vez um batom nudo para vocês verem como é que fica outra opção que eu vos trago batom é obviamente um nudo este aqui é da Wet n Wild na cor In The Flash este batom já é ainda velhinho lá está vocês ao escolherem um nudo podem brincar bastante com o subtom do nudo que escolhem este por exemplo é um bocadinho mais rosado vocês podem usar um mais acastanhado um mais coral podem ter assim mais rosadito como este que vocês estão a ver sorry pelo barulho no clipe anterior há bocado by the way eu tinha o ar condicionado ligado esquece-me de desligar outro nudo que eu também tenho aqui para vos mostrar é este aqui da Primark infelizmente eu não sei o nome dele mas vou deixar o vídeo em que eu vos mostro a comprar este é do Lip Kit e eu sei que na caixa do Lip Kit é que tinha o nome mas eu de cor não me lembro por isso vou deixar aqui o link se vocês quiserem saber a cor e este é aquele nudo perfeito para este look para quem gosta mesmo de olhos pau e lábios soft e vou-vos mostrar porquê by the way isto é suposto usar com o Lip Lander por baixo mas eu como estou só a mostrar-vos a cor não vou fazer digam-me lá que este não é o nudo perfeito para estes olhos para quem quiser dar um destaque mesmo só aos olhos e os lábios deixar mais discreto este é o nudo perfeito para isto como vocês podem ver é aquele nudo que tipo fica um bocadinho morto em mim mas ao mesmo tempo não fica eu não sei explicar eu acho que este é tipo aquele nudo mais claro que eu tenho que realmente gosto de ver em mim e eu acho que esta marquilhagem fica super lindo porque lá está vai o destaque todo para os olhos e os óbios ficam assim mais soft portanto sim 3 opções de batons para este look um deles super pau outros batons assim mais nudos portanto já eu só estupo as opções portanto tem aqui estas 3 opções mas bem gente foi este o vídeo eu espero que vocês tenham gostado podem um gosto se gostaram comentem a dizer o que é que acharam desta maquilhagem e se vocês por acaso pretendem recriar se recriarem por favor marquem-me nas vossas fotos eu tenho na caixa de descrição um link do twitter do insta também da minha página de fotografia se vocês tiverem curiosidade de ir lá ver portanto se vocês recriarem esta maquilhagem publicarem no insta ou assim compartilhem comentem identifiquem-me para eu ver ou então enviem-me diretamente aqui para o youtube ou para o insta ou para o twitter algum desses sítios eu vou sempre ver subscrevam-me para verem mais vídeos digam-me que vídeos gostavam de ver agora principalmente nesta altura de verão eu sinto que esta make-up é muito a puxar o verão não sei que outros tutoriais de maquilhagem querem que outro tipo de tutoriais querem se a ser de maquilhagem e já vemo-nos no próximo vídeo tchau 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 tchau